Olá pessoal, eu sou o Pablo Encadernador, hoje para vocês eu trago essa encadernação em couro do Padre Cerejeira, que é Idade Média. O cliente me enviou o PDF e pediu que fizesse essa encadernação para ele, o tamanho natural, por assim dizer, porque eu fiz o tamanho da encadernação conforme o tamanho natural do PDF, que foi o tamanho do livro original escaneado. Trata-se de uma obra rara, de um padre português chamado de sobrenome Cerejeira, que é o Manuel Gonçalves Cerejeira, a Idade Média na História da Civilização. Esse livro foi escaneado colorido e eu imprimi assim, conforme pediu o cliente. Então, todas as falhas das páginas da edição original, inclusive esse resquício de um carimbo de biblioteca, tudo foi mantido. Está aqui, tamanho da fonte bom, satisfatório, uma obra bem interessante, eu mesmo fiquei interessado. Essa é uma encadernação em couro, chamada meia de couro, porque o couro não cobre toda a encadernação, ou seja, a pasta anterior e a pasta posterior, que a gente popularmente chama de capa e contra capa. É uma meia de couro aqui, ocupa um terço das pastas com orelha. Esse couro é um couro de ovelha. Inclusive aqui, vocês veem couro natural, esse talho aqui, é uma falha, é uma falha do couro. Às vezes isso acontece, mas faz parte de uma encadernação feita com couro genuíno. Eu fiz a escolha de deixar o prolongamento dos nervos naturais que compõem a estrutura do livro, em cinco nervuras, aparecendo aqui no início de cada pasta. Eu vou abrir para que vocês vejam o efeito. Eu acho esse efeito bem interessante. A encadernação de couro, infelizmente, é difícil você fazê-la sem que fique qualquer tipo de falha. Isso aqui é algum tipo de falha que eu não sei identificar, como se fosse uma protuberância, mas não é a protuberância. É alguma marca do couro que se fez e realmente eu não sei explicar. Essa parte marmorizada é um papel marmorizado artesanal, feito por mim. Então, toda a estrutura dessa encadernação, uma estrutura bastante, ao mesmo tempo que é sólida, é flexível. Teve um outro livro que eu fiz em francês, de um cliente, dadas determinadas características que essa encadernação exigia, eu não consegui fazê-la tão flexível, embora tenha ficado firme, embora tenha ficado sólida. No caso aqui, o que a encadernação clássica exige é justamente a combinação da solidez, da firmeza da encadernação, da constância do seu formato, junto com a flexibilidade para que a encadernação possa se abrir da maneira mais natural possível. A douração a punho é feita toda com ouro, 22 quilates, exigida pelo cliente. E a douração da cabeça, que foi feita com ouro também. Eu ainda não estou conseguindo fazer a douração, não consegui fazer a douração ainda da melhor maneira possível, mas ele disse que poderia fazer, que queria de qualquer maneira, mesmo que não ficasse perfeita. Então, eu vou tentar dar um polimento final aqui para ver se melhora. E após a confecção aqui, a colocação do marmorizado, tanto nas pastas como folhas de guarda no interior do livro, eu inseri cera de abelha. Dá um brilho interessante, um brilho fosco que me agrada muito. E eu não sei se a maioria de vocês provavelmente não sabe, mas os papéis marmorizados, utilizados por encadernadores europeus, por exemplo, no século XVI, XVII, os que se mantiveram preservados até os dias de hoje, é porque tinham sido, após a marmorização do papel, revestidos com uma película de cera de abelha. Então, a cera de abelha dá não só um acabamento, assim, que me parece refinado, porque tem um brilho fosco bem interessante, né? Ele preserva também o papel e a coloração dele. Então, isso é uma característica bastante interessante. Então, a outra coisa, o cabeceado, como sempre, eu faço sempre costurado com fio de seda natural. Tá bom? Então, para quem estiver interessado em pedir uma encadernação em couro desse tipo, num modelo diferente, é só entrar em contato comigo através de e-mail que aparece aí na descrição do vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto semanalmente, deixe seu comentário, que eu ficarei feliz em responder a qualquer pergunta, e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.